Eu vejo que ela tá me ouvindo Oi Sou Eu vejo que ela tá me ouvindo 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 E outra notícia Eu vejo que ela tá me ouvindo 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 E aí o Palmeiras Eu vejo que ela tá me ouvindo 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 Eu vejo que eu ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo E é exatamente isso Eu vejo que ela tá me ouvindo 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 E montou um estilo de jogo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu acredito muito no futebol Eliminar o jogo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo É pra nós É No futebol Mas aí são outras discussões Eu vejo que ela tá me ouvindo A gente já tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo Eu vejo que ela tá me ouvindo